A nova onda do verão, pra tocar no seu paredão, sucesso, pipoco, toque, toque, giralha, o desafio maluco Nova onda do verão, já tá no estilo da novinha, desce o bonde de biquíni no domingo meio dia Pra fazer o movimento, com o dedinho na boca, coloca a mão no joelho e relaxa e assim tudo Desce devagar que cana, desce devagar que cana, desce devagar que cana Desce devagar que cana, desce devagar que cana, desce devagar que cana e vai sensualizando Desce devagar e quica, desce devagar e quica, desce devagar e quica Mas cuidado com a pica Desce devagar e quica Desce devagar e quica Desce devagar e quica, mamãe Daí, bichinha A nova onda do verão já tá no estilo da novia Desce o bonde de biquíni no domingo meio-dia Pra fazer o movimento com o dedinho na boca Coloca a mão no joelho e relaxa e assim tudo Desce devagar e quica Desce devagar e quica Cuidado Desce devagar e quica Desce devagar e quica Desce devagar e quica E vai se sensualizando Desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Mas cuidado Desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Desce, mãe, desce E desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Desce, desce, desce Desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Desce devagar e quicando Vai, mãe, vai Desce devagar e quica Desce devagar e quica Quica, 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 quica Desce devagar e quica Desce devagar e quica Desce devagar e quica Mas cuidado com a pica Ei, joia, poque, poque